A gente vai falar mais uma vez com o Felipe Bambassi, porque assim, em São Francisco do Sul, a Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Militar aqui de Joinville, juntos, realizaram uma operação para prender integrantes de uma organização criminosa. Bambassi, boa tarde mais uma vez. E qual foi o desfecho dessa operação? O desfecho é que a casa caiu para muita gente, viu, Matheus Fulani? Uma operação chamada de Baile das Santinhas. A Polícia Militar montou uma verdadeira campana em frente a um bar, onde a polícia sabia que estariam integrantes de uma organização criminosa. Como você bem disse, Fulani, foi um trabalho articulado entre a Polícia Militar de São Francisco do Sul, a Polícia Civil também da cidade, além da Companhia de Patrulhamento Tático da Polícia Militar de Joinville. Montada a campana porque a polícia tinha recebido informações de que esses criminosos trocariam informações dentro do bar, trocariam até drogas e armas na região. A Polícia Militar esperou, ficou lá, de campana, quando chegou um carro onde estavam esses criminosos. Dentro do bar, então, a polícia esperou eles entrarem e fizeram a abordagem, os policiais fizeram a abordagem. Lá estavam quatro homens, entre eles um menor de idade e uma mulher também, todos envolvidos em tráfico de drogas. A Polícia Militar conseguiu apreender, então, cocaína, maconha, lança-perfume, além de aparelhos celulares e um veículo também foi apreendido. Um desses criminosos admitiu também que guardava uma arma de fogo no porta-luvas do carro. Todo esse material, claro, então, foi apreendido. Todas as pessoas envolvidas neste crime foram levadas até a delegacia. A gente fala, então, de quatro homens, uma mulher, todos presos e o menor apreendido. Matheus Furlan, volto com você. Muito obrigado, viu, Felipe Bambassi. Enquanto o Bambassi falava, você viu aí a quantidade de coisa que a polícia aprendeu? Tem droga, arma, munição, lança-perfume, um monte de tranqueira, telefone celular. Então, quer dizer, o pessoal sai de casa para se divertir dentro dos esquemas aí. Tem organizações criminosas oferecendo droga para a juventude, oferecendo esse monte de porcaria. Então, assim, é difícil. Pai e mãe, às vezes, nem sabem, né? O filho, na boa intenção, muitas vezes, sai para se divertir numa boa, para curtir, para arejar a cabeça, né? Se divertir. O problema é que, às vezes, o lugar que vai é frequentado por pessoas que, infelizmente, não são bem intencionadas. E aí, coloca o risco todo mundo. Você já imaginou para pensar? O filho e a filha estão ali, curtindo, se divertindo numa boa. Nada tem a ver com a confusão. De repente, o maluco arruma uma treta com alguém. Você viu ali? Tinha arma de fogo. A pessoa dispara, atira, não está nem aí quem está perto. É duro, sabe? É complicado. Até para sair de casa hoje, a gente não tem paz. Tem que escolher muito bem o lugar que a gente vai.